Alô, galera! Aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like de você ali pra ficar por dentro de todos os babados. E bora aquele combo gosto assim, desastre, Brasil! Bora! Vai ser um combo rápido porque, gente, as hostes estão com uma pobreza, mais uma pobreza de conteúdo que tá triste assistir, gente. Gente, confesso que sou exijo para resenhar, porque se não tivesse isso, visuda, DD, não tinha não, viu? Porque ninguém merece. E bora começar com a Xen Tianinha, que postou vídeos, né, gente, de recebido da Xen. E a gente sabe que é vídeo antiguinho, né, gente? Não é vídeo em tempo, vamos dizer assim, real, né? Pelo menos de um dia para o outro. Não, 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 não. Ela deve estar estocando um monte de vídeo para quando o baby nascer, né, gente? Gente, aí, tome-lhe vídeo antigo, até atualizar, vai ser só misericórdia, gente. E bora falar também de quem? A Oxe Master, a Oxe Menina, que eu te rolei aqui, né, gente, no Tutube, me vem notificação de quem? Da Oxe Master. E adivinha o vídeo que ela postou, gente? Tor pelo quarto do Lucas. Quem nunca viu o quarto do Baby Brasil? Passada e engomada. Por isso que eu falo, gente, pobreza de conteúdo. Não tem. Vai fazer o quê? Conteúdo de Aninha, que vive mostrando o quarto do Lucas. Agora vai a Oxe. Aí a Aninha tá inventando de mexer de novo. Ela não sabe o que faz com a cama. Não sabe se pinta. Vai colocar decoração. Aí o que a Oxe Master vai fazer? Tor atualizado pelo quarto do Lucas. Passada e engomada. Agora é só a falta de mostrar o tour no quarto do sobrinho também, né, gente? Só me faltava essa. E falando em dia, para falar da própria Brasil. E o vídeo que ela postou, gente, também, pobreza de conteúdo. E inventou de lavar roupa 4 horas da tarde só pra ter o que postar. Isso mesmo. Foi lavar aquelas roupas dela. E o que eu vi, gente, ela coloca a roupa no chão, na terra, antes de lavar, sim. Ela não coloca nada no chão pra colocar a roupa em cima ou deixava num cesto de roupa suja. Não, é no chão mesmo. É anticorpos. Que é ali sujeira que não falta, né, gente? Passada e engomada. Mas o vídeo dela só foi isso mesmo. Lavando roupa, dando uma manga para as crianças, deu banho nas crianças, depois falou que iria tomar banho. E Zé Finin acabou o vídeo. Ninguém merece o Brasil. Que conteúdo é esse, Brasil? Passada e engomada. Bora melhorar, hein, galera? Pois é, hein? Que o trem está ficando difícil de assistir, hein? Chocada estou. Então é isso. Tchau, tchau, tchau. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bem, bem. E até a próxima.